As minhas duas vozes ficaram um pouco mais chorosas, o meu pai e a minha mãe também ficaram, mas agora eles estão de boa, estão felizes por mim também, por eu estar feliz. Desde os três anos de idade eu já pedalava, até sem rodinha já. Sempre fui apaixonado pelo ciclismo e aí apareceu essa oportunidade, um amigo meu lá, lá da Bahia, um grande amigo da família, tem uma bike shop lá na Bahia e aí vou trabalhar com ele. Estava conversando com ele e falei, o que você acha? Topa eles? Topo, estou disposto. E aí daqui a dia eu ia lá para a Bahia, virar baiano. É a primeira vez que eu vim para São Paulo, a primeira vez que eu viajei sozinho, é tudo novo. Tenho 18 anos, tenho muita coisa para viver, então não tenho como dizer, não tenho um cachorro para dar de comer, para cuidar. Não tenho namorada, nada, é solteiro, então vamos aproveitar essa seta. Cara, aqui na escola foi... Para você ter noção, eu cheguei na segunda-feira, aí até mandei mensagem para a Bahia e falei, eu posso chegar na escola para conhecer a escola? Cara, tão ansioso que eu estava. Mas aí foi começando o curso, o Ricardo. Cara, o Ricardo é muito show de bola, super atencioso. ensina bem, eu admirei ele para que ele tenha paciência. Super gente boa, ensina quantas vezes for preciso. O Kaique também é excepcional, ensina muito bem também. O Henrique também é muito bacana, ensina muito bem. Não tem nada a reclamar da escola. A estrutura da escola, os professores, a galera que trabalha aqui, todo mundo respeita, todo mundo sem reclamações. É só agradecer. Antes de eu vir para São Paulo, antes de eu falar com o meu amigo, a minha família falou, vamos orar, vamos colocar diante de Deus, para a gente ver se for da vontade do Senhor, não vai acontecer. Se não for, não vai acontecer, né? A gente orou tudo, e aí a gente foi falar com ele e está dando tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo. Agora é um frio na barriga. É um frio na barriga, mas felicidade. É orgulhoso de mim mesmo por ter conseguido, graças a Deus. Tanta emoção que não tem nem como explicar. Mas é a que mais se sobressai é a felicidade.